Olá amigos do Manto Juventino, o adversário dos juventos nesta 16ª rodada do Campeonato Paulista Série A2 é a forte equipe da Ferroviária. A Associação Ferroviária de Esportes foi fundada em 12 de abril de 1950. Em janeiro de 2023, houve uma mudança no nome da Ferroviária. A Ferroviária deixou de ser SA para ser SAF. A Ferrinha, a locomotiva, foi campeã paulista da Série A2 em 1955, 1966 e 2015. Foi campeã da Copa Paulista em 2006 e 2017. Juventus e Ferroviária já se enfrentaram 82 vezes, com 23 vitórias juventinas, 28 empates e 31 derrotas, 90 gols marcados e 113 gols sofridos, saldo negativo de 23 gols, com um aproveitamento de 39,43%. Como mandante, o Juventus tem 17 vitórias, 10 empates e 10 derrotas, em um total de 37 jogos, com um aproveitamento de 54,95%. 55 gols marcados, 46 gols sofridos, saldo positivo de 9 gols. Como visitante, o Juventus tem 6 vitórias, 18 empates e 21 derrotas, em um total de 45 jogos, com um aproveitamento de 26,67%. 35 gols marcados, 65 gols sofridos, saldo negativo de 30 gols. Em Série A2, o Juventus tem 1 vitória, 0 empates e 3 derrotas, em um total de 4 jogos, com um aproveitamento de 25%. 3 gols marcados, 5 gols sofridos, saldo negativo de 2 gols. Os jogos entre Juventus e Ferroviária pela A2 foram No dia 8 de abril de 1956, derrota por 2 a 1, na Javari, fase de pontos corridos. No dia 4 de fevereiro de 2009, vitória juventina, por 1 a 0, na Javari, pela primeira fase. No dia 30 de janeiro de 2013, derrota por 1 a 0, em Araraquara, pela primeira fase. No dia 21 de janeiro de 2024, derrota por 2 a 1, em Araraquara, pela primeira fase. Os 82 jogos entre Juventus e Ferroviária ocorreram nos seguintes torneios. 71 pelo Paulista A1, 4 pelo Paulista A2, 1 pelo Paulista A3 e 5 pela Copa Paulista. As partidas com maior número de gols foram No dia 23 de julho de 1972, vitória juventina por 4 a 3, pelo Paulista A1, fase de pontos corridos, na Javari. No dia 10 de setembro de 1961, derrota juventina por 7 a 2, pelo Paulista A1, fase de pontos corridos, na Javari. A primeira partida ocorreu no dia 8 de abril de 1956, derrota por 2 a 1, na Javari, em partida válida pelo Campeonato Paulista Série A2. A maior vitória foi no dia 1 de novembro de 1964, 5 a 1 na Javari, pela Série A1. A maior derrota foi no dia 10 de setembro de 1961, 7 a 2 na Javari, pela Série A1. A última partida ocorreu no dia 21 de janeiro de 2024, na segunda rodada da primeira fase desta A2. O Juventus foi derrotado por 2 a 1, no estádio municipal Rodivério Bazani Filho, Arena Fonte Luminosa. Os gols da Ferroviária foram anotados por Matheus e Lucas. O gol juventino foi anotado por Thiago Rubim. Neste dia, o Juventus foi a campo com Caio, Diego Ferreira, Guilherme Matis, Jaime e César Bernardino. Guilherme Borges, Liberato e Cezinha. Maçom, Léo Castro e Justino. O professor Jorginho teve no banco de reservas André Dias, Iago Mota, Caxambu, Betinho, Lissandro, Thiago Rubim, Gutierrez, Marlon e Valderrama. Em seu último confronto, a Ferroviária empatou em 1 a 1, contra o Primavera, em Araraquara. O Juventus, em seu último confronto, goleou o Oeste, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, por 4 a 0. Gol de Léo Castro duas vezes e Thiago Rubim duas vezes. O Juventus vem em busca da vitória nesta primeira partida das quartas de final, atuando em casa. O professor Sérgio Soares não poderá contar com o goleiro Caio e o lateral-direito Arthur, que cumprirão suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O Juventus anunciou a contratação do atacante André Quintino como um dos reforços para a segunda fase do Campeonato Paulista Série A2. O jogador Quintino atuou pelo Santos, pelo 15 de Piracicaba e pelo Ituano. Foi campeão paulista Sub-20 em 2022 e campeão da Copa São Paulo também em 2022. Outro jogador anunciado pelo Departamento de Futebol Profissional como reforço para a segunda fase é o atacante Jair, que já teve passagens pelo Juventus, atuando no ano passado, em 2023, no Paulista Série A2. O Jair teve passagens pelo Nacional da Paraíba, Cerrado, de Goiás, Quil Claro, Tupinambás de Minas, São Bento, Confiança da Paraíba e entre outros clubes. Existem outros vídeos interessantes sobre este confronto contra a ferroviária e são sinalizados aqui no vídeo. Agradecemos a colaboração para a execução deste vídeo dos amigos da Setor 2, Paulo Sintra e Max Fideireiro. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto